Música No ar desde 2004, o site Congresso em Foco cobre os fatos políticos em tempo real, de modo independente e crítico. Sua marca é a exclusividade. O Congresso em Foco foi o primeiro veículo brasileiro a publicar a lista dos parlamentares que respondem a ações criminais e dá furos diários que explicam porque o próprio site se transforma tantas vezes em notícia. Quem é que fez essa pesquisa e como ela foi feita, Natália? Nascimento, quem pesquisou foi um site chamado Congresso em Foco aqui de Brasília. O depoimento sigiloso de dois delegados da CPI do Trafico de Armas revelou o funcionamento da facção criminosa que aterrorizou São Paulo. A transcrição do depoimento foi publicada na página do site Congresso em Foco. Divulgada pelo site Congresso em Foco com a denúncia de que teria pago com dinheiro da Câmara a passagem para a mãe viajar a Nova Iorque. De acordo com o site Congresso em Foco, mais da metade dos deputados foram ao exterior por conta da Câmara entre 2007 e 2008. Por isso a gente vai até Brasília conversar agora com a Geoconda Brasil. De acordo com o site Congresso em Foco, 261 deputados federais, isso é mais da metade da Câmara, doaram passagens para terceiros. O site Congresso em Foco foi responsável pelo maior furo jornalístico do ano, a farra das passagens aéreas no Congresso. Congresso em Foco mostra o destino do voto do eleitor. Quem são os parlamentares, como votam, qual sua assiduidade e as pendências judiciais dos congressistas e dos políticos em geral são alguns dos temas que o site acompanha. O resultado é um material exclusivo sobre a ação dos agentes políticos. O desejo de decifrar o mundo da política levou o site a lançar, em maio de 2007, o livro O Que Esperar do Novo Congresso? Perfil e Agenda da Legislatura 2007-2011. Em mais uma iniciativa ousada, o site realiza, desde 2006, o Prêmio Congresso em Foco. Uma votação em que os jornalistas que cobrem o Congresso e os leitores do site escolhem os parlamentares federais de maior destaque a cada ano. Os jornalistas fazem a seleção inicial e os internautas decidem a colocação final e quem será contemplado com os troféus destinados aos mais votados. O Congresso em Foco acumula em sua trajetória, ele próprio, alguns prêmios, que confirmam o fato de o site ter se transformado em referência para quem pretende acompanhar a política e as ações dos representantes eleitos. Estamos de olho neles. Fique também.